Um torcedor do Flamengo pedindo a noiva, namorada em casamento, que é torcedora do Palmeiras. Isso que é amor, olha, os dois, cada um respeitando o seu time, comemorando aqui uma festa. A gente não sabe como é que vai ser depois o jogo, mas por enquanto eu acho que ela aceitou, hein?